Como é que está no momento? É do blog Visão Surubim, Carlos. Carlos, blog Visão Surubim. Aqui é do blog Visão Surubim, estou aqui com o Neto. Neto Arruda, né? Da Faró FM. E Surubim AM. Neto, que você possa falar desses dois times. É o Noruega. Noroeste. 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 E do Gancho do Galo, né? Boa noite, Carlos. Todos os ouvintes do blog Visão Surubim. O jogo que está tendo o intuito de abrir o campeonato municipal da primeira divisão de 2015. Continua o primeiro tempo, onde as equipes vêm se estudando muito e respeitando bastante umas às outras. Como você próprio pode acompanhar, agora por volta dos 25 minutos da primeira etapa, tivemos uma queda de energia, passamos 22 minutos com as luzes apagadas. Isso, com certeza, deu esfriado nos atletas, porque eles tiveram que fazer um trabalho de recondicionamento e de aquecimento mais uma vez, mas voltou aí, graças a Deus. E, como eu falei para você, continua o primeiro tempo muito estudado e poucas chances de gol, tanto para um lado como para o outro. A gente espera que no segundo tempo as equipes possam sair mais e dar mais campo, para que nós possamos ter um jogo franco e um lá e cá, um jogo mais gostoso, mais dinâmico. No seu pensamento, o que é que você acha desses dois times jogando, se enfrentando, hoje como é uma grande oportunidade de cada um se destacar, o que é que você acha do rendimento dos dois times? Olha, Carlos, a gente sabe que o atleta do Gancho do Galo, todos os anos, quando vem para esse campeonato, é uma equipe que a gente espera muito. É uma equipe de camisa, de muita tradição, que tem bons atletas, que tem uma escolinha lá montada. A equipe do Noroeste é uma equipe que vem praticamente completo, o divertimento do Lerion. É uma equipe que a gente vai apostar por fora, é aquela equipe que vai comer pelas beiradas. Como a gente falou, o atleta que eu acredito que vai brigar para chegar nas semifinais, e quem sabe é o título. O Noroeste, ano passado, chegou nas semifinais, devido à belíssima campanha que ele fez em 2014, acabou perdendo aí vários atletas para outras equipes. Aí você acredita que o Noroeste tem mais? Eu acredito que o atlético tem chance de chegar mais adiante, mas tudo é resolvido dentro de campo. Obrigado. O Bloco Visão Surubilha agradece. Você pode deixar também algumas considerações finais? O agradecimento é meu, agradecer a você pela oportunidade aqui cedida, e a gente agradece. E pede às pessoas que acessem o seu bloco, esse bloco que é de grande importância, para deixar todas as pessoas bem informadas em todos os setores, setor político, de esporte e de infraestrutura, você sempre se preocupando em deixar todo mundo bem informado. Agradecimento é meu. Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.